Música No último domingo, dia 27, teve início a segunda temporada do Pedalando e Conhecendo Piracuara. O evento contou com um grande número de participantes e todos aproveitaram as belas paisagens das pedreiras e do condomínio Recreio da Serra. Este ano, acontecem ainda quatro etapas do projeto. Neste domingo, aconteceu também a abertura da Copa das Águas categoria Master, no estádio municipal. Seis times disputam a primeira fase em cinco rodadas. Nesta primeira, Amigos da Bola venceu Os Manos por 5x1, Ibis venceu Vila Macedo por 3x1 e o São Roque venceu o Gol a Gol por 1x0. Durante esta semana, equipes da Secretaria de Infraestrutura realizaram obras de pintura no centro, melhorando a segurança no trânsito. Foram realizados serviços de iluminação pública no bairro Laranjeiras e na região do Guarituba. Manutenção de ruas com patrulhamento, nivelamento e saibro foram feitas na planta San Remo e no Guarituba. As equipes estiveram fazendo limpeza de manilhas no Jardim Tropical, Guarituba e planta San Remo e roçada no centro, entre outros trabalhos realizados. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL